Boa noite Ao fim de cada dia nasce uma nova oportunidade do dia seguinte ser agraciado com ainda mais felicidade Amanhã é outro dia, sempre novas oportunidades virão, não se preocupe, as coisas de Deus é na hora e no momento certo Descanse agora para repor as energias que você gastou no dia de hoje e lembre-se que o nosso Senhor não dorme e está sempre preparando bênçãos maravilhosas para a nossa vida Que os anjinhos protetores de Deus desçam e cuidem de você de um jeitinho especial para que sua noite seja linda Muita paz e muitas bênçãos divinas nesta noite que se inicia Boa noite Boa noite